Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Liberdade doce, liberdade E você pensa que pode enganar Com esse seu disfarce de ficar Diz que tá curtindo, está feliz Isso que sempre quis Sai pelas noites à procura Sem encontrar Alguém que possa confiar Conhece muita gente sem sal Pessoas que não tem nada a ver Por isso pare pra pensar É melhor Um amor verdadeiro do que ficar É melhor Um amor verdadeiro do que ficar Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Que você pensa que pode enganar Com esse seu disfarce de ficar Fim de semana nas baladas Só ilusão e mais nada Nada, nada Nada que valha a pena lembrar Nada, nada Nada que valha a pena lembrar Nada, nada Nada que valha a pena lembrar Tchau!